E aí gente, tudo bem? Vamos fazer o nosso quiz aqui de carnaval, terça-feira de carnaval e o MPP não para. Então, simbora! Vamos lá! O nosso quiz é de proporção para a banca Vunesp. Olha que bacana! Uma questão de proporção voltada para a banca Vunesp. Se você vai fazer os concursos do TJ São Paulo, que vai te ver, da PM São Paulo e qualquer outro cuja banca seja Vunesp, esse quiz é para você. Agora, se você vai fazer qualquer concurso que caia a proporção, esse quiz é para você. Ou seja, esse quiz é para todos, porque o método MPP está aí para te ajudar. Então, simbora fazer aqui. Aqui estão as redes sociais do Marcão. O Instagram dele é MarcãoMPP. Troca like, segue de volta ele. A página dele é Marcão, show de bola. E segue lá. Então, simbora, vê o que essa questão quer da gente. Olha para cá. Pedro e João montaram uma sociedade com capital total de 18 mil. Sabemos que há razão, razão é uma coisa sobre a outra. Entre o investimento feito por Pedro e o investimento feito por João para compor o referido capital de 5 sétimos. Então, a diferença entre os valores investidos por João e Pedro... Ai, meu Deus! Vamos lá. Primeira coisa. O total que ele dividiu foi 18 mil. Ok? E ele falou que a razão de Pedro e João era 5 sétimos. Então, Pedro sobre o João igual a 5 sétimos. Aí, ele pede a diferença entre João e Pedro. Então, ele quer j menos p. K. Aí, eu vou fazer minha divisória aqui para a gente arrebentar. Galera, lembra dessa frase que eu vou falar. Questão de razão, coloca o K que vem a solução. Então, se a questão te der a razão, você coloca o K. Tudo bem? Ah, o que é o K? O K é chamado de constante de proporcionalidade. Mas, sendo bem prático, o K é o número que você vai multiplicar tanto 7 como 5 para quando somar, dá 18 mil. Ou seja, quando eu somar 5K com 7K, isso tudo terá que dar 18 mil. Tudo bem? Isso tudo vai dar 18 mil, que é o valor do meu K. Show de bola? Isso vai dar 18 mil. 5 mais 7, dá 12K, igual a 18 mil. 12 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, K fica 18 mil, divididos por 12. Daí, o valor do K será 1.500. Pronto. Achei quem eu queria. Quem eu queria? O valor do K, que é 1.500. Agora, como eu quero a diferença do João e do Paulo, eu posso achar aqui, multiplicando pelo K, ou então eu vou fazer assim, que eu acho que é bem mais simples. O J, galera, acompanha, são 7K. E o P, são 5K. O que é que você faz malandramente? Faz a diferença com os Ks. 7K menos 5K dá 2K. Qual é o valor do K? 1.500. Então, isso fica 2 vezes 1.500, que dá 3.000, que fica bem mais simples a conta. Meu gabarito é a letra E. Show de bola? Então, o K é 1.500, eu posso fazer assim. Você poderia também, 5 vezes 1.500, 7 vezes 1.500, se subtrair, que daria 3.000. Só que assim, fica muito mais simples. Lá no nosso curso, eu ensino isso passo a passo, para você nunca mais errar. Gabarito, letra E de, eu vou arrebentar em matemática com o método MPP. Show de bola? Beleza, então, galera. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, se você está estudando para o TJ São Paulo, aqui embaixo tem o link da descrição. Está estudando para a PM São Paulo, aqui embaixo tem o link, na descrição tem o link do nosso curso. Agora, se você quer aprender matemática, aqui tem o nosso módulo completo de matemática, o curso que vai te preparar para todos os concursos. Beleza? Gente, uma boa terça de carnaval. Eu vou ficando por aqui no bloco do MPP. Até a próxima. Valeu, gente. Um beijo. Até lá. Tchau.